Estava voltando da igreja. Eu, duas senhoras que estavam comigo e a filha e um senhor. Estava voltando para a casa. No meio do caminho, na praça Rússia, entrou um policial na frente e falou que tinha que desviar para a praça Rússia. Nem sei se o nome está correto. É isso mesmo. Então eu tive que desviar para essa praça. Na frente tinha um colchão no chão. Esse colchão que estava no chão começaram a colocar fogo. Os carros que estavam na frente passaram. Quando eu fui passar, não deu tempo. Aí eles já, não sei se jogaram ou se acertaram, mas ele veio para cima da lateral do carro. E aí começou a pegar fogo. Aí eu estiquei um pouco para frente, pensando que ia passar por cima do colchão, mas ele enroscou embaixo ali que não teve como passar. Aí o que aconteceu? Aí eu parei e voltei que eu ia tirar as pessoas e ver que o carro... Então se isso o fogo já estava pegando, já? O fogo estava acabando. Alguém se machucou? Não. Graças a Deus não, mas a garota ficou muito assustada. A mãe da garota, a outra que estava tudo atrasada, assustaram muito. Entendeu? Porque foi apavorante mesmo. Ficou assustado mesmo. E o carro? E o carro é peda total mesmo, porque é muito lindo. É uma roda.